Olá a todos, meu nome é Lidiane Salvatierra e juntamente com o meu aluno Diego de Oliveira Ribeiro, nós realizamos o seguinte trabalho de iniciação científica. Esse trabalho foi intitulado Fauna Sinantrópica Nociva do município de Araguaína. Os animais sinantrópicos, eles são aqueles que se adaptaram a viver junto ao homem, porém ocorre uma relação desarmônica, isso porque muitos desses animais podem acabar colocando a nossa vida em risco. Esses animais, eles se diferem dos animais domésticos por não possuírem finalidade nem de companhia, produção de alimentos ou transporte. E com relação aos riscos à saúde pública, esses riscos estão relacionados à possibilidade desses animais sinantrópicos serem vetores, por funcionarem como reservatórios de vírus, bactérias e outros organismos patogênicos, onde pode ocorrer, então, o desenvolvimento de zoonoses. Uma outra parte dessa fauna sinantrópica está relacionada com os animais peçonhentos ou venenosos. E por causa desses animais possuírem venenos, a gente também pode ter uma possibilidade de acidentes relacionados a picados, por exemplo. Então, essa fauna que pode acabar colocando em risco a nossa saúde, ela é definida pelo IBAMA como fauna sinantrópica nociva. E para a gente conseguir fazer a prevenção das zoonoses, conhecer a distribuição dessas espécies e diminuir a ocorrência dos agravos, é necessário que a gente conheça os dados de abundância e de riqueza dessa fauna. Assim, inicialmente, o objetivo geral desse trabalho era inventariar a fauna sinantrópica nociva do município de Araguaína e os específicos eram registrar e discutir as ocorrências a partir dos dados provenientes do Centro de Controle de Zoonoses, do Hospital de Doenças Tropicais do Corpo de Bombeiros, inclusive, adicionar dados da Polícia Militar. Também, entre 2015 e 2020, procurar correlacionar esses registros com os números de casos presentes no Sinan, georreferenciar esses dados para criar mapas de ocorrência desses animais e, adicionalmente, nós iríamos fazer coletas para ampliar o nosso inventário. De porte, então, desses dados, a gente iria organizar, identificar e fazer uma discussão em cima dessa ocorrência e também fazer uma análise por categoria dos tipos de animais que a gente encontrava, encontraria, no caso, representando a fauna sinantrópica de Araguaína. Porém, durante o processo inicial de coleta de dados, a gente observou que a Polícia Militar, o CCZ, o HDT e o Corpo de Bombeiros, eles não possuíam esses dados, tá? Então, não existia uma organização e uma sistematização com relação a essa fauna. E, inclusive, a PM e o Corpo de Bombeiros, eles, adicionalmente, informaram que as atribuições com relação ao manejo, a ocorrência, a captura, isso não fazia parte das atribuições legais, por isso eles não possuíam esses dados de ocorrência. E, infelizmente, as coletas, elas iriam ser realizadas no começo desse ano, e isso não foi possível por causa da situação pandêmica. Então, o que aconteceu foi que nós pegamos essa informação dessa ausência de dados e nós focamos os resultados e a discussão desse trabalho, procurando fazer uma análise com relação à gestão da fauna sinantrópica local, comparando como é que é essa gestão em outros estados, para a gente produzir um quadro de sugestões, para que o município de Araguaína pudesse, então, ter o seu banco de dados e também oferecer outras ações com relação ao manejo e, inclusive, a disponibilização de dados e a conscientização da população com relação a essa fauna. Assim, então, a gente observou que na maioria dos municípios em que há realmente um manejo, um controle efetivo dessa fauna, esses registros de ocorrência e todas as ações relacionadas, elas estão atribuídas ao Centro de Controle de Vetores e ou de zoonoses. Normalmente, esse centro, ele é chefiado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E aqui para Araguaína, então, era esperado que a gente tivesse ao menos um órgão responsável por isso e que uma base de dados existiria ao menos na forma de fichas de atendimento ou de recolhimento desse material. E o que a gente observou foi uma não atribuição específica a nenhum órgão e, com isso, a gente não tem um protocolo padrão de registro e de manejo e, dessa forma, a gente não tem os dados disponíveis. Com isso, a gente não consegue fazer ampliação de estudos com relação a essa fauna, como o mapeamento, o georreferenciamento, a identificação, inclusive, dos principais vetores da região, entender a dinâmica desses animais e também conhecer quais são os animais peçonhentos e venenosos que a gente precisa se preocupar nessa região. É importante notar que essa problemática, ela não é exclusiva de Araguaína. Muitos outros municípios brasileiros também não têm essa padronização, inclusive as referências bibliográficas com relação a esse manejo, como isso dá, foi escassa. E, com isso, a gente observa alguns pontos negativos com relação a essa falta dessa base de dados, dessa padronização e desse cuidado no registro das ocorrências dessa fauna. O primeiro ponto é que não existe, então, uma regulamentação da prática de manejo e de controle dessa fauna. Isso, para a gente, gera uma limitação de conhecimento. Então, a gente não conhece a fauna, dessa forma, a gente não consegue fazer a escolha e a implementação de ações práticas de manejo e também a gente deixa de conhecer a relação completa deletéria com a saúde coletiva. Dessa forma, então, a recomendação é que, aqui no município de Araguaína, a gente tem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que a gente entende que pode realizar articulações de ações envolvendo as gerências municipais, principalmente com relação à indicação do órgão que vai fazer esse manejo e focar também na padronização dos dados quando isso acontecer. E, obviamente, a gente precisa ter, então, um órgão centralizado para manejo de primário e, no caso, talvez poderia ser o CCZ. Falando especificamente com relação à base de dados, a gente tem que primar pelas anotações completas dessa fauna e, inclusive, fazer uma instrução desses profissionais quando eles forem fazer o preenchimento disso, para eles fazerem um controle de qualidade desses registros e que, a partir do momento em que há essa padronização, também que haja uma ampla divulgação desses dados, principalmente e, de preferência, por meio de plataformas digitais para ficar disponível para o público. Adicionalmente, são necessárias campanhas de promoção de práticas de prevenção e também um treinamento com os agentes de vigilância sanitárias para que eles possam também ajudar a disseminar o conhecimento básico com relação a medidas de prevenção, manejo e de controle. No âmbito da academia, as instituições de ensino naturalmente já realizam várias ações como feiras, atividades, palestras e eventos em geral que abordam essa temática de biodiversidade, de conservação. Então, a sugestão aqui é aumentar o escopo desse tema abordando, então, essa fauna sinantrópica nociva específica, focando em cuidados e preservação ambiental. Então, ampliar as nossas ações de educação ambiental, focando também na diminuição de maus tratos e para diminuir a quantidade de mortes desses animais que acabam, infelizmente, sendo uma prática da comunidade leiga. O nosso trabalho, então, ele conclui que a ausência dessas informações ela impacta negativamente, né, aqui para o município. Então, a ação mais imediata seria focar nessa base de dados, numa padronização e na existência, na verdade, de uma listagem de ocorrências, né, desses registros sobre a fauna sinantrópica nociva. Com isso, a gente espera, né, que haja uma melhoria na disseminação de formações e, a partir daí, a gente consiga também, com a partir da existência dessa base de dados, que a gente consiga utilizar ela para ações de prevenção de zoonoses e diminuir outros agravos relacionados à saúde humana e também para fazer um controle da fauna, né, para evitar a proliferação indesejada. Muito obrigada.